Salve meus queridos! Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. É assim, velho. O cara joga assim, ó. É assim que ele joga, porra. Vai tomar no cu. Sacanagem. Vocês não me estressam não, mané. Vocês não conversam com piadinha não. Tô estressado já. Esse filho da puta já tá chitando já. E vocês vêm querer tomar no cu, mané. Eu vou xingar vocês. É a dor aqui, ó. Caralho, que baleia. Bicho, mano. Bom que o amigo não tem nem capacete. E aí, ó, é a dor aqui, ó. Eu vou xingar. Eu vou xingar. Eu vou xingar. Eu vou xingar. E aí Olha que raque ruim cara Me enxerga atrás de caixa né É isso, toma a capa ainda Ele dá tiro aleatório cara Ele dá tiro aleatório, olha isso Olha isso O cara anda reto, dando tiro aleatório Olha isso Sabe nem se movimentar Na porra do mapa cara O cara tá 11 barra 3 jogando assim Agora é assim Foi puta do caralho Tô revoltado Tô revoltado Tô nem brincando Tô nem brincando Caralho Esse trip do idiota Mãe Puta dos infernos Em uma semana Que essa porra Tá cheatando Seus infelizes do caralho Cadê a porra Do ban Não perdi tempo não Tô puto já Tô puto já Que ruim desse Que ruim desse Que ódio Mano Aqui Caralho moleque Você não sabe nem pixel de HS Seu fudido de merda Fudido do caralho Não sabe nem pixel de HS Vem aqui ó Andando hack Tiro aleatório filho da puta Que ruim cara Já compro então Nenhum viado Vamos pro outro boneco Esquece por de lá sai Aqui Aqui Ele atira reto Atira reto Esse fudido de merda Ele atira reto Que ódio Caralho moleque Se eu pego essa porra Na rua velho Eu bato tanto a cabeça dele Na porra da quina do asfalto Não vou jogar mais hoje 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 Faz teu costa aqui ó Filho do Mapu Isso Ruxa pra essa costa aqui O cara consegue morrer pra granada Esse filho de desgraça Estão O que é isso? 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 Ope, o e qual é que é isso? O que é isso? subir um álbum aí pra te pegar, né, Dudu? Até pra entrar Tubu, você é burro, mano. Nem pra chitar a serra, olha lá. Oh, céus. Oh, céus. Eu não chito, não. Eu só xingo todo mundo de ruim na partida, mas não sei andar no mapa. Meu nome é Dudu. Vai roxar o MF, Dudu. Onde você vai, Dudu? Você vai voltar a Tubu? O Dudu, ele é bipolar, gente. Ele não decide. Ele pega a responsa, ele pega a responsa do MF, ele chega perto, aí ele volta tudo. Eu falo, não, eu não quero mais. Não quero mais, né? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Ah, agora ele voltou de novo. Oh, céus. Eu vou roxar a B. Vou roxar a B. Né, Dudu? Vamos lá. Retinho, ó. Despreocupado com isso. Despreocupado com o quadrado. Tem um cara do time dele fundo B, Paulinho. Tem! Mas o cara aqui, da porra aqui do caralho, aqui desse fundo B, não tem informação se tem Jonathan, não tem informação se tem quadrado, não tem informação se tem bomb. Mas o Dudu... O Dudu é despreocupado do mundo. O Dudu não precisa conferir nada. Ele vai reto, ele vai reto. Olha só o Dudu. Olha só. Aí o uauzinho dele é tão bom, que ele não conseguiu me enxergar atrás da caixa. Ele foi ver agora que eu atirei nele. Aí vamo lá. Que... Olha a posição de medo do Dudu. Vamo lá. Ah. Sabe que tem mais um tá que tá olhando o MF pra quê, Dudu? Tá preocupado que o MF vai fazer o quê, Dudu? Do nada. Aí. O movimento são do Dudu. Não, Dudu é o melhor do mundo. Dudu é o melhor do mundo. Oh, céu. Vamo lá, GR. Caralho, Dudu quer trocar, tira a sala. Vamos lá de novo. Vamos pegar um menininho aí do chat que disse que Dudu joga muito pra mim. Você, menininho. Fala pra mim aqui, ó. Vamo lá. Onde vai virar? Dudu? Tem respawn pra sala? Tem. O que que Dudu quer fazer? Ah, Dudu quer avançar a sala, pãozinho. Como será que avança a sala? Pô, geralmente tu puxa a granada e vai. Por quê? Pra ganhar velocidade no boneco. Porque se tu for de fuzil na mão, tu perde muito tempo. O cara lá sobe primeiro e te mata. Como que Dudu vai? Opa. Vai reto. Mirando nada. Com fuzil na mão. Aqui. Ó o pixel da galera que o Dudu tá pegando a sala. Despreocupado de todo mundo, ó. Pinando tudo, Dudu. Ah, ah, ah. Que que ele tá mirando aqui, velho? Que que ele viu aqui na porra da parede? Olha os pixels que o Dudu vai mirando. Olha. Olha só. Achou. Achou. É Deus tocando no coração. Ele tá atirando na parede antes de ver. Glorificado seja Dudu. Melhor do mundo. Vai, Dudu. Ó. Ah, agora ele quis trocar tiro, né? Agora ele quis trocar tiro, Dudu. Ó, Céu. Caralho. Ó, Dudu. Olha só. Que que você tá mirando aí, Dudu? Olha. É Deus tocando o coração de novo. Meu amigo. Amém. Amém, né, Dudu? Amém. O cara tá confundindo esqueleto com parede. Meu Deus. Ele viu o cara aqui pulando. Ele tá tirando a porra da parede, mané. Não é possível. Não é possível. Olha só, Dudu. Você é bom mesmo, hein, Dudu. Você é bom mesmo, Dudu. Rapaz. Pãozinho, qual o frag de Dudu? Poxa, Dudu já tá 12 pra 3. Vai, Dudu. Olha só. Só pixel certo. Deu merda, mano. O Dudu, ele tá em 2049. Respawn sala de novo. Vamos ver. Ah, ele rusha de fuzil na mão. Ó o pixel dele, ó. Vai dar HS em todo mundo subindo. Confia. Vai de lado pra sala, né? Ah, não sim, tá um dia, né? Dudu sabe do gengo. O Dudu conhece. Não confia de barra. Paca na mão, né? Porque Deus tocou no coração de novo, ó filho. O rusha não vai ter ninguém em taco. Não vai ter ninguém em praça. Vai na fé, Dudu. Vai na fé. Em nome do Senhor, Dudu. Você é o melhor. Fone tá... Não, fone tá... É que eu tô sem... É verdade, cara. Eu tô fazendo análise sem fone, não é mesmo? É porque Dudu tem o fone 3D. Verdade, verdade. É o fone, Dudu. Esqueci. Coloquei o fone agora. Vamos ouvir o que o Dudu tá ouvindo. Olha a posição de mira do Dudu. Eu subi e Dudu atirou da parede até meu boneco. De nada. Vai lá, Dudu. Ó. Ó a mira do Dudu. O que que você tá mirando aí, Dudu? Opa, pãozinho. Tá a sala, né Dudu? Olhou pra parede ali? Como que é? Ah, não. Gente, calma, calma. Aqui eu entendi. Aqui eu entendi, ó. Ele olhou aqui pro armário. Aqui, pra ver se ninguém roubou as coisas dele, né? Ele foi conferir se ele tinha realmente trancado o armário. Por quê? Porque os amigos dele aqui do serviço é meio rato, sabe? Então, assim, Dudu olhou pro armário. Conferiu. Não. Tranquei. Tranquei. Vou voltar agora aqui pra minha posição, né? Vamos lá. Vai lá, Dudu. Os carameaçam abrir. Dudu. Olha o spray do Dudu, mano. Em nenhum momento o Dudu abaixa a mira, não. O spray do Dudu é a mesma coisa do começo até o fim da calma. Passa. Vamos lá. Olha só a mira do Dudu. Olha o spray dos deuses. Retinho, mano. Não espalha uma balinha, Dudu. Caralho. O Dudu é o melhor do diverso, cara. Puta que pariu, Dudu. Na moral, Dudu. Vou adicionar o Dudu. Vou jogar duro com o Dudu. Puxou a K de novo. Fingiu que foi. Não foi. Deu fake aqui, né? Quem tá assistindo o repel. Opa, opa. O Prãozinho tá me assistindo. Opa, olha o feio. Olha o feio. Opa, mané. Olha o Dudu. Tá jogador caro, né? Deu fake. Ele fingiu que a ruxa não ruxou. Só pra me confundir, né, Dudu? Vai lá, Dudu. Vai lá, Dudu. O spray dele não espalha um tiro, cara. Tudo reto, né? Loucura, cara. Eu acho que a K foi bugada, né? A K tá bugada, né? Vamos lá, Dudu. Vai me dar fake de novo. Opa, conferi o armário aqui de novo, né? Aí o que ele fez? Porra, ele lembrou da escola. Caralho, eu sofri a bullying na escola, mané. Os menores pegavam meu armário e me zoavam, mané. Vou fazer o mesmo, só que no serviço. Foi lá e pichou o spray do armário do amigo. Porra, Dudu. Isso não se faz, cara. Você vai ser mandado embora, Dudu. Assim não dá. Posicionamento de mira. Excelente. Tá ok. Tá no pixel do HS. Por que não estaria? É o Dudu. Normal. Muito normal. Segue o jogo. Tá me dando tiro lá sem me ver. Tranquilo, né? Ó a mira do Dudu. Caralho, tá... Caralho, Dudu. Tá me seguindo por quê, Dudu? Que isso, Dudu? Ó. Ó o Dudu me seguindo. Que loucura, mané. Que loucura. Verdade, mané. Como eu... Lembrei, lembrei. Dudu foi promovido no trabalho, né? Então Dudu tem equipamentos melhores do que os outros funcionários. Dudu está em um cargo acima. Está de gerente. Então, diferente dos amigos, que tem só o óculos, que é anti-poeira. Dudu tem o óculos raio-x. E por isso estava vendo o esqueleto de pãozinho atrás da parede. Não é mesmo? É por isso. Tá aí. Nossa, normal. Segue o jogo. Galera, ó. Dudu está sabendo legal. E assim Dudu ficou 21 para 6. Pãozinho, você chora muito, Pãozinho. Realmente, o Dudu é o melhor do mundo. Eu vou ser obrigado a abrir a porra do meu Google. Aí eu vou ser obrigado a abrir aqui, ó. Z8 Gumes. Denúncia de raio-x. Vamos lá. Vamos preencher. Apelido do jogador utilizando o hack. Melhor do mundo. Dudu melhor do mundo. Tipo de hack. Da tia dele que ele baixou essa merda. Se o cara está cheatando, porra, da Z8. Se o cara está cheatando, caralho. Ele não vai chitar em 10 segundinhos de jogo e vai desligar a porra do hack, caralho. Ele chita a partida toda, velho. Que porra de tempo, maluco. Que porra de tempo é esse, cara? Não tem tempo. Eu não sei por um tempo aqui. Que tempo eu boto? Eu vou botar zero aqui. Pronto. Está aí o tempo. Tá cheatando há em uma semana. Tô reportando pela trigésima vez. E até agora esse merdinho. Rodou. Será que é porque é véspera de Natal? Ou está chegando? Está chegando ano novo? E vocês estão preocupados só com o peru? Porque eu não consigo, Z8, entender a lógica disso. Por favor, lindos. Novamente, analisem esta merda. Beijinhos. Beijinhos. E Feliz Natal. Só isso que eles pedem mesmo? Viarra. Aqui pariu, cara. É impossível, cara. Não é possível, mano. Esse moleque está cheatando tem uma semana, gente. Tem uma semana, cara. Já tem uma semana, gente. Não é possível. O cara não toma ban, velho. O cara é imortal, mano. Ué, tá de palhaçada, velho. Tá precisando de XP, KD ou distintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp.